Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do Governo Federal desta sexta-feira, 24 de junho. O presidente em exercício Michel Temer falou sobre os 40 dias à frente do governo. Paola Dior te traz ao vivo os detalhes para a gente direto do Palácio do Planalto. Olá, Paola, bom dia. Bom dia, Renata, bom dia a todos. O presidente em exercício Michel Temer disse que desde o começo não está governando como interino e sim como governo permanente. Prova disso é a proposta de emenda à Constituição enviada nesta semana ao Congresso que estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos vinculado à inflação do ano anterior. Michel Temer falou também sobre a renegociação da dívida dos Estados, acordo firmado nesta semana depois de se arrastar por mais de seis anos. O presidente em exercício fez esta afirmação em uma entrevista para a imprensa logo após a cerimônia de recebimento de credenciais de embaixadores estrangeiros ontem aqui no Palácio do Planalto. Michel Temer falou também sobre a operação Lava Jato. O que nós temos dito com muita frequência é que não haverá a menor possibilidade de interferência na Lava Jato. Ao contrário, o que deve haver sempre é o apoio, mas é um apoio verbal, não é um apoio de ação. Porque se eu produzir um apoio de ação, ou seja, colocar o executivo trabalhando nessa matéria, estaria invadindo uma competência que na verdade é do judiciário de um lado, do Ministério Público, de outro lado, com o apoio da Polícia Federal. Então, pelo princípio da separação de atividades governamentais, o executivo não deve participar dessa matéria. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que no final de julho o Brasil, Argentina e Bolívia vão organizar um evento para discutir a segurança das fronteiras. Ele também disse que o país vai oferecer ajuda à Venezuela. Nós vamos disponibilizar em torno de 14, 15 medicamentos básicos, que são produzidos por laboratórios públicos, nós já temos os nomes dos medicamentos, e vamos fazer a distribuição via Caritas. A Caritas, que é uma entidade da Igreja Católica, em escala internacional, tem 40 pontos de distribuição na Venezuela. E eu espero que, na oportunidade, o governo venezuelano facilite essa entrega. Nós estamos agora debruçados na elaboração das listas de medicamentos básicos para diarreia infantil, anti-hipertensivo, anti-inflamatório. Enfim, é uma farmácia mínima, básica. Não adianta ter 200, 300 produtos que não se conseguiria fazer. A ideia é reduzir e aumentar muito a quantidade. E aqui no Palácio do Planalto, por enquanto, o presidente em exercício, Michel Temer, não tem compromissos em sua agenda oficial. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Bom dia. Garantir os direitos de quem se sente prejudicado pela falta de regulamentação de uma lei. É para isso que serve o mandado de injunção. O dispositivo legal, que foi regulado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente em exercício, Michel Temer. A lei define regras para o processo e julgamento dessas ações. O caso mais típico e emblemático que primeiro causou essa discussão foi a questão do direito de greve dos servidores públicos. O direito de greve é previsto na Constituição. Havia previsão de uma regulamentação por lei e, passados mais de 20 anos, o direito de greve dos servidores públicos ainda não tinha sido regulamentado. Então, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento de um mandado de injunção, estabeleceu alguns critérios para que esse direito pudesse ser desempenhado pelos servidores públicos civis. Michel Temer, que já tratou do assunto em livros de direito, classificou o mandado de injunção como um instrumento importantíssimo para a garantia de direitos. Neste momento, os senhores produziram um remédio doce, porque deram ao jurisdicionado a possibilidade de dizer, olha, não impeça o desfrute dos meus direitos. Quando eu pleiteá-los, eu terei a cobertura do Poder Judiciário. Vamos saudar, portanto, esse remédio doce que o Supremo Tribunal Federal acabou de produzir. A nova lei traz avanços na área, como o que define que a decisão judicial vale até que o Poder Legislativo se manifeste sobre o tema do mandado. Também foi incorporado à lei o mandado de injunção coletivo e vai ser possível ainda que a decisão da Justiça beneficie pessoas que não fazem parte da ação. O ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, participou da elaboração do projeto inicial e destacou que a lei vai dar mais agilidade às decisões judiciais. Está nascendo, bem se percebe, um diploma normativo que, além de agregar técnicas processuais modernas e ágeis, reveste-se do mais alto significado jurídico e institucional. O mandado de injunção deve ser considerado um instrumento que não se limita a recomendar ou a provocar a ação do legislador. Quando necessário, pode e deve ir mais além, para também garantir o exercício e, às vezes, até a própria satisfação dos direitos, liberdades ou prerrogativas reclamados. Obras do Minha Casa Minha Vida que estavam paralisadas vão ser retomadas. As moradias fazem parte da faixa 1 do programa. Com a medida anunciada pelo governo, mais de 4 mil famílias de baixa renda vão ser atendidas. As obras retomadas estão em sete estados e representam cerca de 260 milhões de reais em investimentos. No total, 16 mil pessoas devem ser atendidas com as 4.232 moradias da faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, que é destinada às famílias de baixa renda. Os contratos para a retomada das obras foram firmados entre as construtoras e a Caixa Econômica Federal. E, segundo o ministro das cidades, o recurso já estava no orçamento deste ano. A garantia que a sociedade quer não é uma data por mero número. A sociedade quer a garantia de que cada anúncio, como sendo de hoje, é que haja devido recurso. Nós vamos tocar com absoluta serenidade, passo a passo e nos momentos em que orçamento permitam que a gente possa fazer esse anúncio com a dívida e responsabilidade. As obras retomadas nesta quinta-feira representam cerca de 6% do total paralisado, na faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida. Mas o governo está reunindo esforços para que todas as obras sejam reiniciadas. A decisão nossa é que nós possamos fazer um anúncio de cada retomada, à medida que nós tivermos a segurança dos recursos e fluxo necessário para que paralisações como essa não venham a acontecer e que nós não geremos nenhuma dificuldade na relação com os nossos contratados. A grande sinalização hoje é que a Caixa Econômica está sempre à disposição do Ministério das Cidades na construção de soluções que possam viabilizar os programas do governo federal. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento ou às 10 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais.